Seja muito bem-vindo ao canal Design Games Brasil E hoje temos um dublador muito especial Sejam muito bem-vindos ao canal Design Games Brasil Hoje vai ser especial hein galera Mais um programa da série DUBLADORES É isso aí E hoje quem tá aí, agora vamos falar sério É, agora vamos lá né Pessoal, conhecem ou já ouviram falar de Márcio Navarro? É, geralmente quem escuta sabe de onde tá vindo a voz O nome talvez não consiga relacionar Mas quando você escuta a voz, aquela voz acaba sendo inesquecível hein Sim, bom, o pessoal já sabe né Watch Dogs Ah, essa galera aí Assassin's Creed 3 Nossa cara, olha isso Jogo de peso, eu tenho certeza A maioria de vocês já deve ter zerado pô Eu mesmo já Até eu que faz tempo que não jogo hein Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Navarro Eu sou ator, dublador e produtor de elenco Bom, primeiramente seja muito bem-vindo Márcio ao canal É isso aí E conta um pouquinho sobre a sua história Até chegar na dublagem né Eu sou filho e neto de atores e dubladores Minha mãe era atriz e cantora Meu pai é ator e diretor de dublagem O meu avô foi dublador E eu venho de uma família de artistas Então, nada mais normal do que uma casa de artistas Eu ter influências artísticas Fui baterista na minha adolescência Conheci um pouco da música Estudei no conservatório de música durante 3 anos E com 16 anos eu fui trabalhar em um colégio em Copacabana Chamado Sagrado Coração de Maria Em que eu era coordenador de audiovisual E junto com essa coordenação de audiovisual Eu também dava aula de teatro Isso pra substituir uma professora que tinha faltado no dia Com isso o tempo se passou Eu fiz um pouco de teatro amador Então eu resolvi me profissionalizar na área E ser um ator com registro O famoso DRT Então eu fiz o curso profissionalizante da escola SATED Que era no Retiro dos Artistas Fiz em 2006 Eu já fazia curso livre lá com a Tami Luciano Com o Cico Caseira E aí resolvi fazer o curso profissionalizante sim Me formei em 2007 Tirei meu registro profissional E comecei a trabalhar Fui até as emissoras Levei meu material E comecei a fazer algumas participações em TV Na Record No Multishow Alguma coisa na Globo E também junto a isso Algumas produções de elenco Que eu comecei a me interessar pelo assunto Resolvi fazer faculdade de produção audiovisual na Estácio Me formei como tecnólogo E minha especialidade dentro da produção É produção de elenco Há 5 anos atrás Pelo convite do meu pai Eu resolvi fazer um teste Para uma dublagem Eu já tinha feito um curso com a Selma Lopes Há uns 10 anos atrás Já tinha alguma noção Fiz esse teste E passei Nisso que eu passei para esse teste Eu comecei a fazer alguns cursos de dublagem E workshops E comecei a me especializar no assunto Hoje eu dublo há 5 anos Tem alguns personagens já feitos por aí Alguns em desenho animado Alguns em série Outros em filmes E tenho os do game Bom pessoal O Marcio Ele é dublador do personagem George Chin Do Watch Dogs 1 E do Watch Dogs 2 Marcio conta pra gente Como que foi chegar então nessa parte Na carreira de dublador de games E como foi dublar um jogo tão famoso O Watch Dogs Nesse personagem Vai lá Eu comecei dublando games Na Sérgio Moreno Filmes O meu primeiro game que eu fiz Foi Assassin's Creed 3 Eu fiz um teste E ganhei o Benjamin Franklin Aliás Tenho que agradecê-lo muito Pelo que? Por falar comigo Sabe Tenho pouquíssimos amigos em Boston ultimamente E o que você fez para merecer a ira deles? Tudo começou com um desenho que eu fiz Que sugeria a unificação De que maneira podemos esperar Resistir a ameaça dos franceses? Também propus algo semelhante Na conferência de Albany O que acabou irritando muitas e muitas pessoas Mas é claro Eles podem discordar de vez em quando Até se enfrentar Mas estão em pé de igualdade E deveríamos o mesmo Mas as colônias não são apenas Uma extensão do reino? Outro distrito, talvez? Não Não somos Nós evoluímos para algo diferente Algo Distinto Quem me dirigiu foi o meu pai Luiz Sérgio Navarro E com isso Eu abri as portas para o mundo da dublagem De games Quando me falaram que o Watch Dogs ia ser lançado Começou a especulação de quem iam fazer os personagens E aí estava rolando o teste E aí me convidaram para esse teste Para eu fazer o Jordi Parecia que a voz combinava Então eu fiz o teste e passei Quem fez o teste comigo foi o Leandro Hines Que era o produtor do game na época Na Sérgio Moreno E foi bem interessante Quando ele falou o tamanho do personagem Que ele era amigo do Percy Eu fiquei bem interessado Fiquei bem motivado a fazer Até porque eu sabia que ele ia ter um destaque Eu estou olhando para essa sala E estou vendo muitos exemplos em potencial Linguiça Eu lembro de morrer com uma linguiça Você tipo chouriço Linguiça não é feita de sangue Ah, eu... Tá bom, vou colar minha boca Por que é que está aqui? Você fudeu comigo Eu falei para você Não fuder comigo Pô, eu já te contei tudo o que eu sei Ah, eu tenho balas suficientes Para colocar um fim de jogo No meio dos olhos de cada nerd aqui Você quer mesmo fazer isso, cara? Não Olha só, a gente vai junto Não, não vamos Cara, você vai atrás dos melhores hackers da Bratva Eles estão esperando isso aí Um capanga num terno chique Essa aqui é minha quebrada, meu irmão Capanga? Você é insensível É isso que você é Insensível e maldoso Eu não trabalho de capanga Tem mais de dez anos Mas quer saber? Eu gostei da sua iniciativa Então vai ser do seu jeito Anda Isso que ele fez foi um barulho esquisito E depois saiu voando Toma, segura isso Ótimo Obrigado Eu trouxe isso para você É uma bomba adesiva Quando eu fui convidado a fazer o Watch Dogs 2 Foi porque eu já tinha como boneco o Jordi Já era Eu já tinha feito no 1 E aí no 2 eles me convidaram para fazer E eu fiz na nova onda Sobre a direção do Gustavo Nader Lembrando que a direção de Watch Dogs 1 Foi do Sérgio Moreno Márcio, existe uma diferença na dublagem convencional Que é filmes, séries De games? Sim, existe diferença Porque na dublagem convencional Você tem o audiovisual Você tem tanto o som original Quanto a imagem daquilo que você vai estar dublando O sync A boca ou não Já no game Você só tem a informação do áudio Você ouve o áudio original Tem algumas informações de impressão Que você tem que dar naquela voz De interpretação Às vezes não tem nenhuma referência Do que tem que fazer É só ouvindo mesmo Mas na maioria das vezes O diretor está ali Para te corrigir na interpretação Mas você não vê imagem alguma Você só tem referência do áudio Essa é a grande dificuldade do game Não tem coisa mais legal Do que você jogar um jogo E ouvir a voz do personagem Falando na sua língua, né? Claro Até porque Hoje com esses recursos gráficos Se você para para ficar vendo a legenda Acho que Quebra aquele clima, né? É, e sem contar também Que se você tem um título Que já foi dublado Tem todo aquele processo de dublagem nacional Você já sente que o mercado Já está legal para o país Já está interessante para o país Mas o que você acha então Desse mercado Desse crescimento do mercado de dublagem A importância, né? Isso Eu acho que é para aproximar o game do jogador Fica muito mais fácil Você jogar ali Ouvindo em português Do que você ler a legenda, né? Eu acho que globaliza A dublagem globaliza O internacional para o brasileiro Eu gosto de ver filme dublado Eu prefiro ver filme dublado Do que ver filme legendado Por exemplo A gente aprende a gostar de dublagem Desde criança Essa história de filme legendado Para mim não me convence muito Porque eu acho que isso para mim É para quem curte o inglês Para quem estuda inglês E quem não tem opção De estudar inglês Eu gosto de filme dublado Eu sou dublador Eu vou defender a dublagem até o fim Sim, tem pessoas Que têm deficiência visual E aí como é que faz? Não vai ouvir? Já existe audiodescrição Existe uma série de elementos Aí dentro da dublagem Da locução Que facilitam O brasileiro ainda é muito precário Muito carente de cultura E trazer esses filmes internacionais Essas obras internacionais Para o português Para o brasileiro Acho que é essencial Para a popularização desse jogo Desse filme aqui no Brasil Bom, essa vai para quem Está curioso em saber Como que funciona Como que entra nessa área de dublagem E Márcio, conta para a gente Quais são as etapas Que o profissional tem que fazer Para chegar ao nível De ser um dublador profissional Vem em duas etapas A primeira etapa É a etapa dos estudos Onde você tem que entrar Num curso profissionalizante De ator E se formar ator Com esse registro na mão Você vai poder posteriormente trabalhar Em paralelo com isso É interessante fazer os cursos E os workshops de dublagem Que tem por aí Diversos Escolhe algum que seja mais próximo Ou que tenham referências Façam esses cursos Do básico até o máster Até o máximo que você puder De informação Dentro da dublagem Estude Procure informações extras E vá à luta Porque para trabalhar com dublagem Você precisa ter esse registro de ator Então se você não tem Entre num curso profissionalizante E tire esse registro Porque é uma profissão regulamentada Em paralelo Faça os cursos e workshops de dublagem Que para fazer os cursos Não precisa de registro E você vai conhecendo a profissão Vai treinando Para quando você já estiver com o seu registro Você poder ir aos estúdios E mostrar o seu trabalho Lembrando que para trabalhar com a dublagem Você precisa desse registro Marcio, muito obrigado pelo seu tempo Você ter oferecido esse espaço A sua experiência A sua história É mais uma bagagem Para o pessoal que está acompanhando o canal Com certeza Obrigado mesmo Então fica o espaço para você Falar um pouquinho Suas considerações finais Agradecimentos Fique à vontade Eu gostaria de agradecer muito Essa oportunidade Dessa entrevista Ao pessoal da Design Games Brasil A todos que estão assistindo Quem quiser conhecer um pouco mais Do meu trabalho Tem o meu canal Que se chama Posso Dar um Palpite Com o Márcio Navarro Também tem aqui no Youtube Vai ter o link na descrição Ok? Muito obrigado a todos Está aí Mais um programa E espero que vocês De peso De peso É isso aí Pessoal, comentem Não deixem de comentar Então, fica aqui Esse programa show Que essa entrevista show E compartilha aí Com o planeta inteiro Vamos seguir em frente É isso aí Valeu pessoal Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí